O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita! Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja! É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja! Corra! Convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita! Chegamos à reta final da promoção sua casa mais curtida da Conter Tintas! Mas ainda dá tempo de participar e você pode ganhar até mil reais em vale-compras na loja Conter Tintas! Para participar é fácil, basta comprar na Conter Tintas, tirar uma foto da sua casa e publicar no Facebook da promoção! Depois, peça para os seus amigos curtirem a foto e você pode ganhar mil reais em compras na loja! Mas corra! A promoção é válida até o dia 28 de fevereiro! Afinal, quem pode te dar o prêmio são os seus amigos! Bah, que fome! É uma meia-ma-noite? Tá indo aí! E aí